Fala aí galera, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Hooligan, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente tá jogando do lado, do outra linha, né? Do outro lado da força, com um convidado especial aí, o Jagan Game. Não sei se vocês já ouviram falar do canal dele. Jagan, dá um salve pra rapaziada aí. Salve, salve galera, beleza? Esse menino tá fazendo um trabalho muito bom de WoW aqui no YouTube. Ele tá com um rugzão sinistro, ele fez vídeo de máscara, cinco máscaras, um bagulho que nem eu consigo fazer ainda. O cara já, ó, desceu a lenha. E, manos, é isso, né? A gente quer fazer a comunidade do WoW Brasil dar aquela melhorada. Nada melhor do que a gente poder jogar junto com os criadores de conteúdo aí. Espero que vocês possam dar um pulo no canal dele lá, porque é certeza que ele vai conquistar vocês, mano. Certeza, é isso. Vamos curar uma pedrinha aqui, que ele não tá tancando. Ele tá vindo com o DK dele, que tá frouxe, né? Tá frouxe, tá frouxe. Tá frouxe. Ele já fez vídeo do DKzinho frouxe dele lá, batendo 200k o E. A gente vai fazer uma set aqui. Eu não sei de quem que é a pedra. Minha, 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 minha. Ah, esqueceu como é que faz. Head check, pum e dale. Tá vendo? A gente vem jogar na aliança com os caras, os caras não dão nem... Aí. Os caras não dão nem head check, mano. Mas é isso, meu querido. Primeira vez que a gente tá jogando junto e a gente tá armando esse rolê, ó. Faz mil e ano, mil e ano. Mas ele sempre me dá o fora, sempre. Fala pra ele, vamos gravar. Ah, hoje eu não posso. É ou não é? Ah, mais ou menos, né, velho? Essas semanas eu tô enrolado pra caramba, mano. Mas finalmente saiu aí, vamos lá. Graças a Deus, graças a Deus. Aqui, ó. É um A7. Eu acho que o meu boneco cura um A7. Principalmente depois daquele vídeo do baú lá. Queria mandar um salve aqui pro Astork. É Astork? É Astork. Ele já olhou na fila aí. Ele tava na minha lista de amigos, mano. E ele perguntou o que a gente tava fazendo, né? Falei pra ele aqui. Já tamo curando, né? Ele já me chamou de druida cansado. De cara. Cansado tá o paladinho dele, ó. Tomando dano. Ele nem é doido, meu amigo. Acostumado a jogar de... Ô, quando você começa a jogar com o xamã, aí, tipo, ele coloca a chuva curativa no chão. E essa chuva curativa cura muito. Colocar o de druida é estranho, cara. Ah, eu faço ideia, cara. Não que não cure, tá ligado? Mas é... Eu tô achando que tá faltando cura pra mim. Não tô conseguindo subir a vida desse cara, não, véi. É que eu acho que no xamã, você... Pelo menos nos vídeos que eu vi seu lá, o xamã, ele sobe uma cura brava, né? Tipo, bem boa. Não, é, mano. Aí, eu vou tomar explosiva. Sim. O druida demora um pouco mais, né? Coisa da mecânica do druida. Por ser heal over time e tal. Mas acaba que... Você tem um druida, não tem? Não, eu tô pra fazer um. Eu tenho... Na verdade, eu tenho, mas ele tá level 17. Então, eu falo que eu não tenho. Ah, tá. Não, mas você tem a noçãozinha aí do menino, como é que ele funciona. Tem, tem. O básico ali, eu sei. Ele é muito dot, né? Nossa, infinitos dots. Eu acho muito da hora. E quando eu tô jogando PVP, aí... Depois... Pode falar. Desculpa, pode falar. Depois que você coloca os dotzinhos nos caras, mano, aí você fica vendo a corinha subindo só tranquila, de boa. E aí você tem a tranquilidade também pra você usar, né? É gostoso. Então, cara. Quando eu tô jogando PVP e eu vejo um druida, eu já dou aquela chorada. O druida... O druida... Nossa, tá com explosiva, né? O que que é o afixo da semana aí? Que eu até esqueci, né? Eu... Cara... Vamos olhar. Vamos fuxicar. Estilhaçante. É por isso que eu não tô conseguindo... Tomar poçãozinha assim que eu encho o bagulho. Você tá vendo, né? Você vem jogar na aliança com os amigos aí, os caras não olham nem... Os caras não sabem nem ação, é. Nem a aprende de olhar. Os afixo da aliança é diferente, não? A mesma coisa. Caralho, viu? Procou tranquilidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Faz tempo que eu não faço essa dungeon. Particularmente, eu não conheço muito bem ela, mas... Nossa, olha, olha, ó. Aí eu vou de base. É, meu mano. Calma aí com o pulzinho, tá, galerinha? O menino aqui tá frágil. Eu não sei que caminho é esse que ele tá fazendo, não. Já tô... Já não tô gostando, Astork. Cara, esse veneno aí acho que a gente tá tomando. Deixa eu dar uma olhada agora. Nem é, mano. É o estilhaçante. Os bichos morrem, estilhaçam e ficam... Nossa, é isso aí mesmo. É. É foda. Ele tá fazendo porcentagem. Ele não tá... Pô, mas esse estilhaçante aí, pra healer, ele é triste, né, cara? É, mas eu trollei também. Eu podia ter usado uma skill pra curar aqui. É que assim, quando a gente joga muito tempo com outro boneco, aí você vai jogar com... Igual você. Você é meio hug, né? Você vai jogar com o xamanzinho, você vai jogar com outra coisa, aí você volta e fala... What the fuck? É, tipo... Muda tudo, cara. Muda todo o jeito de jogar. Tem que ir lá pra frente, mano. Tem que passar correndão. Beleza. Tá perguntando se a gente quer hero no primeiro boss. Sim. Por favor. Tanca dentro do meu... Do meu circulinho, garoto. Mas a cura aí tá bom. Tá não. Tá não. Tá falha. Ah não, mas é que eu acho que ele tá apanhando bem também, cara, porque... Ele é 4, 5 alguma coisa, né? 4... É, eu acho que ele é 4, 4, 8, eu acho. Mas é engraçado que eu não consigo subir a vida dele, véi. Eu acho que ele não tá com nenhum dot de vermelho. Ah, mano, vou dar um tranquility aqui, que... Nossa Senhora, eu tô suando, cara. Suando pra subir a vida. Eu acho que ele tava pegando porcentagem ali naquele começo mesmo, que depois lá no final a gente consegue... Pior que não tem o que esquipar, né? É, aqui não tem muito, né? Ah, eu não consigo sentar pra comer. Ô, é muito ruim. Você tava falando que esse afixo é ruim pra healer, velho. Ele é ruim demais, porque... Não porque você tem que curar muito também. Mas, por exemplo, os pulls... Você... Você... Você fica um pouco... Travado pra poder recuperar mana. Você não pode comer assim que termina um pull pra você já entrar em outro. Aí dá uma atrasada. Nossa, ele tem que curar pra caramba, né? Não é. Eu... Cara, eu tô achando... Por que eu não consigo subir a vida dele, véi? Olha lá, eu uso as skills nele. Eu acho que ele tá com algum redutor ali, será? Tô dando dispel, mas não tá aparecendo pra mim. Se for dispel alguma coisa... É, eu acho que ele tá apanhando mesmo, né? É, mana. Eu acho que o dano que ele tá levando tá alto mesmo. Eu vou... Ah, ele voltou. Putz, ele ia já... Ia ressuscitar ele. É, daria pra dar um birrezinho. Até esqueci que eu tenho birrez, olha aí. Você também tem, né? Ah, então a culpa não foi só minha. A culpa dos youtubers. Os caras vêm gravar aí, não tá atento, tá vendo? Nossa, tomei o bagulho de graça. Cara, mas tá bravo o Huli. Eu acho que a Santi tá comendo solta, gente. Não, mano, não sobe. O cara não tem tanta vida assim, não. Tá louco? Ele tá com 500 e poucos caras de vida. É porque o druida também, ele cura pouco, mas cura toda hora, né? É, mas a porcentagem, né? Tipo, porcentagem não. É, é, então. Demora, né, pra subir lá. Nossa, se eu tomar esse bagulho, eu vou me lascar muito. Pelo menos tankar ele manja, ó. Esse cantinho aqui é um cantinho bom pra tankar esse boss. Então, isso que eu ia até te perguntar. É, porque das outras vezes que eu vim aqui, os caras tankando no meio. Só que não dava boa. Gente, parece que tá tranquilo. É, o único ruim é que a gente toma esse tiro na cara. Aqui é só não tomar o passarinho, né? Ele estaca num cantinho ali. Fica de boa. A gente vai dando interrupt nos bichos e tal. Na real, essa dungeon aqui é uma das dungeons que a galera mais gosta de fazer. Eu não sei se você tá ligado nisso. Mas é a dungeon que os caras mais amam fazer pedra alta e tal. Porque ela é realmente mais de boa. Ai, caralho. Então, eu sou meio torto, tá ligado? Pra escolher as dungeons. Tipo, esses dias eu tava conversando com um cara que eu conheci aqui no jogo. Eu não vou lembrar o nick dele. Mas a gente tava falando sobre as dungeons legais e tal de fazer. Eu tava falando de mansão capelo. Ele falou que é muito difícil nas pedras mais altas e tal. Cara, eu adoro mansão capelo. Aquela temática pra mim. É, aquele órgão tocando no fundo lá, mano. É muito louco, velho. Sim, eu também acho massa mesmo. Cara, ele desse paladino aqui tá difícil subir a vida. Ô, Astor, o que você tá dando pra esse paladino aí? Tá doido. A vida de passarinho. Tá doido, velho. Não sobe a vida do cara, mano? Olha aqui. Mas aquela mansão capelo, ela tem um boss que ele tem mecânica de healer. Não sei se você tá ligado. Tipo, ele... Ele tá um... Nossa, Jesus é amado. Ele dá um dote de... Dá um dote no cara que se você não topar a vida dele, ele continua tomando dano infinito. Então você tem que encher a vida do cara muito rápido. Eu acho que é as bruxas, não é, que fazem isso? Sim, sim. A bruxinha, ela é uma delas que faz essa... Essa mutreta aí. É muita apelação aquele negócio, velho. Então, e aí... E, por exemplo, outra dungeon que quando eu jogo de healer eu fico com um pezinho atrás, mano. É aquela... Templo de Cetralis. Porque o Templo de Cetralis é uma puta de uma mecânica de healer no final lá. Tem um sapo que drena, umas coisiradas, tudo. Não, ali é... O último boss é inteiro pro healer. Nossa, tô bem enraizado. Tô... Puta merda. Ó, pra você ver, eu no B aqui agora. Eu coloquei um Tranquility e andei depois que eu usei o Tranquility. Aí é do cu cair da bunda. Acontece. É, não, mas... Pode falar. Eu usei um Tranquility de ataque aí agora. Um Tranquility ofensivo no Mob sem querer. Um Tranquility de ataque? Caralho. É, porque ele tá no... No Bindê, ele é aqui. Eu tento Bindar tudo parecido com o Rogue pra eu não estranhar tanto. Sim, Interrupt no mesmo lugar, essas coisas, né? Pode crer. Só que esse daqui eu acabei de descobrir que não tá. Aí é foda. Esse pedaço aqui é uns Interrupts que a gente dá que... Por exemplo, tem uma mulher que tá com essa onda. Se essa ondinha pegar na gente aí, né? Então... No céu. Nossa, procurou Tranquility, mano. Deus abençoe. Jogar de healer com o Stile Assante com o healer que não tá curando é muito foda. Caralho, véi. É maior suador. Aquela pedra 15 que eu curei lá não tava suando tanto pra curar igual essa aqui. Então, mas é o que eu tava conversando com a moçada. Principalmente com o pessoal que joga comigo. O pessoal que tá acompanhando os vídeos também tá percebendo. Mano, curar a pedra alta é mais fácil do que curar essas pedrinhas mais low level. Sério, cara? Sério, velho. Sério. Porque os caras sabem exatamente o que vai fazer. Não que esse tank esteja saindo mal, tá ligado? Ele tá fazendo uns pulls certinho. Meu boneco tá fraco nesse caso aqui. Mas nesse exemplo da pedra alta, por exemplo. O meu Xamã, que ele já tá um item level um pouco mais altinho. Ele consegue curar melhor. Ajuda. Por exemplo, o tank ele vai saber as horas corretas de mitigar dano, sabe? Ele vai saber, por exemplo. Ah, tá tendo essa estilhaçante. Então eu não posso deixar fazer um pull muito grande. E aí os caras, por ter uma noção maior de jogo em pedra alta. Acaba que facilita muito a sua vida. É muito... Engraçado. Faz total sentido mesmo, cara. Porque aqui, teoricamente, a gente pega player que não sabe muito bem, né? É, então. E aí... Mas, por exemplo, aqui, até agora, pelo que eu vi nessa dungeon aqui, ninguém fez merda. É só... Eu, aquela hora, que morri de bobeira. É, e agora que eu não saí de cima da explosiva, da vulcânica, né? Cara, essa vulcânica, ela é... Ela é especificamente pra caster, não é isso? Na verdade, eu acho que ela aparece em quem tá mais longe do negócio. Mas ela aparece em quem tá perto também. Eu acho que é meio RNG isso. Aí, ó. É, tipo, bem randomzão mesmo. Sim, isso, mano. Às vezes, por exemplo, você tá olhando tanta vida dos caras aqui que você fica, carai, véi. Não tá... Tô tomando muito dano de vulcânica, mas... Não consigo desviar, porque você tá com atenção em outra coisa. Foda? Ainda mais que de caster, se você tá ali castando alguma parada importante, você não pode se mexer, né? É, então. Então, você dá uma bobeada. Vou dar um tranquility aqui só pra arrumar um negócio. Ah, apertei ask. Ask tira tranquility, véi. Ah, não. Não sabia, não, cara. Cancela. Cancela. Eu tinha isso em mente, mas... Tem que fazer o objetivo lá em cima, né, Tank? Eu não sei se você tá ligado, mano. Ele voltou ali. É, não. Tem que fazer o... Tem que beber. Tem que beber aqui, ó. Tem que falar com o menininho pra beber aqui. Aí você bebe a cerveja. Aí depois que bebe a cerveja, a gente volta lá embaixo e tem dois bichos só pra matar. Tem que todo mundo beber. Tá faltando alguém. Conversou aí? Não, vou conversar agora aqui. Acho que era eu que tava faltando. Ah, eu fiz bobagem. Pô, deu pô aí? Aham. Morreu? Não, mas eu vou morrer. Eu te resto. Não sei onde você tá. Nossa, não era aí onde você foi, não, jovem. Ah, pra mim tava marcando aqui no bêbado chato. Não, é aqui. Vou te mostrar. Toma, vou te mostrar. Chegou? Aqui, ó. É nesse carinha aqui, ó. Esse volpeiro aqui, bêbada chata? Isso, isso. Agora foi. É isso. Tá vendo? O cara demora anos pra vir gravar com você. Ainda estraga. Estraga a pedra dos meninos. É foda. Essa mina aqui, você tá ligado a mecâniquezinha, né? Eu sei o básico dela, velho. Então explica pra galera aí que eu vou só curar porque não posso distrair. Não, eu sei que na verdade aqui a gente tem que enfiar o DPS nela só pra trocar pra ele depois, não é isso? Sim, mas aí tem uma hora que ela vai castar uns tiros aí pra gente ficar nas costas dela, né? Não pode tomar os tirão de graça. E basicamente mata ela. Tem uma mecânica aqui que tem semana que ele é um baú, um negócio que aumenta a haste, aumenta as coisas. E tem mecânica, tem de outro dia que você não pode ficar na área. Tem dia que você pode, tem dia que você não pode. Eu não sei até hoje que dia que pode, que dia que não pode. Meu Deus do céu. É, então, isso daí eu queria te falar. Eu também não sei se eu vi os caras falando, mas eu nunca consegui ver de perto quando muda esse lance da semana, tá ligado? Ah, é mais feeling mesmo. Você joga uma semana na outra, você já sabe que... É igual aquele boss do... Do King's Rest. Toda semana ele muda a ordem, já viu? Aham. Aquele um lá da hora da machadada. É, é o boss mais da hora que tem lá, cara. É, então, da hora, né? Assim, é divertido. Não é legal pra quem tá tancando, nem pra quem tá curando. Nossa senhora, véi. Quando ele solta 200 milhões de machado lá pra todo lado, cara... Não, aí judia, meu. O que eu tenho que fazer aqui é... Não, Addons, não. Interface... Perfil de raid... Exibir penalidades dissipáveis... Aí. Quando eu ponho exibir somente penalidades dissipáveis, eu não consigo ver a estilhaçante, o negócio. É mesmo? É, por exemplo, você já chegou a olhar aquela tela que eu falei pra você lá? Interface, perfil de raid, pra você poder mudar o... Olhei, olhei. Então, nessa mesma tela aí, você consegue configurar a... O que você quer ver. Se você quer ver todas as penalidades, se você quer ver as penalidades que dissipam só. Entendeu? Pra healer é bom ver só as que dissipam. Mas em semana que tem essa estilhaçante, eu gosto de tirar pra poder saber quantos que tá ali. Nossa, o cara tomou um... Me deu um... Da hora é isso, velho. Ah... Ah, velho. A estilhaçante tá... A estilhaçante tá comendo solto, cara. Não, é... É porque o meu heal tá fraco, na real. Porque... 4... Geralmente 4 stackzinho é tranquilo de curar. Eu que tô... Ah, mas pô... Eu confesso pra você, Ruling, que eu já vi... Tipo, em outras dungeons que eu fui pra estudar isso, os caras deixaram a gente morrer com 2. Carai. Juro pra você, velho. 2, 3. Tipo, não sei se às vezes é falta de atenção, tá ligado? O cara não viu. É, não. Às vezes... Às vezes os caras dão uma trolladinha básica também, né? Por exemplo, essa semana é muito tensa, porque às vezes você tá ali. O healer precisa te curar, você vai tomar estilhaçante e aí você esquece... Você tá com medo da estilhaçante e esquece de sair do... Da vulcânica. Aí você tá fudido. Aí, ó, eu curando e não sair da vulcânica também vale. É, eu fiquei ali atrás olhando, quase tomei também. É um stunzinho. Mas, cara... Pode falar. Eu ia falar do DK. O DK Frost, acho que junto com o Xamã, Aperfeiçoamento, são um dos personagens que tem o visual, assim, mais da hora do jogo, cara. Olha aqui. As skills aqui soltando, tipo... É legal, né, mano? Quando ele bota a espadinha pra frente, assim, eu acho muito louco, mano. É muito legal. Olha aqui, você já sabe o que você vai jogar na próxima expansão ou não? Ih, fudeu. Quatro stack. Só morre, galera. É, eu vou de B. Nossa, deu, deu, deu. Eu consigo, eu vou me curar um pouco aqui. Então, você tá falando da próxima expansão... Você já sabe o que você vai jogar já? Main rugzão mesmo? É, eu acho que vou... Eu ia de DK ou de Pala, porque, na minha opinião, geralmente os placas chegam na frente, né? Sei lá. Mas... O ideal é você ter um Shark que faz duas funções, né? Você pode ser um tanque ali, alguma coisa. O rug é ruim de começar, porque, querendo ou não, você vai ser só DPS, mano. Só dano, é. Então, se você quer montar uma DG mais fácil, sabe? Você vai ter um pouco mais de dificuldade. Aí, rebenta a firma. É, então. Talvez eu... Talvez, se eu desenterre o Paladino. Você tem um palinho aí? Tenho, tenho um palinho que eu fiz mais... Ah, eu vi o vídeo seu do Paladino, mano. É, eu fiz mais pra jogar... Pode crer. PVP mesmo. Mas, eu não sei, eu tô... Se eu for com ele, eu vou ser Main Tank. Ó, aí sim. É bom, mano. É bom... Pra quem quer começar de tank nessa próxima expansão, é bom o cara começar junto com a galera e todo mundo. Porque aí todo mundo vai aprender as mecânicas junto. Não tem essa porra de Raider EO pra dificultar a vida, né? Os caras vão te aceitar na PT. Eles vão ver, ah, o Paladino dando sopa ali. Vamos pegar. Atrás pra DG. Exatamente. Porque, cara, hoje em dia, você dá join aí no grupo dos caras. E essa parada de EO aí... Aham. Não te chama, velho. É. Não te chama. Às vezes você até conhece as mecânicas ali, porque fez com outro personagem, mas não compartilha. É, então, velho. E aí, crescendo junto, vai ficando um pouco melhor, né? Não, com certeza no Shadowlands aí eu vou ter um personagem pra jogar com você lá na horda e igual você tem um aqui pra jogar comigo na área. É, mano. Você não tava jogando comigo aqui? Eu tava quase transferindo já isso aqui, já. Não, deixa esse druida aí, cara. Nossa, velho. Se você não fala, vamos gravar, eu já tinha mandado esse druida. No último vídeo de baú que eu fiz, eu falei pra moçada, gente, acho que eu vou transferir esse druida. Me deixa transferir esse druida. Aí a galera comentou lá, né? Ah, pode transferir. Eu gosto de ver você jogando quando você é feliz, não sei o quê. Tanto eu queria agradecer. Obrigado, gente, pelo apoio. Mas aí tem esse homem aí que não quer deixar o transferir, não, ó. Não, o Rully vai ficar aqui com nós. Eu vou fazer ele apaixonar na horda aí, vai ver, vai... Pior que tem um Rogue lá, velho. Aí, ó, esse rugzinho seu tem que dar um tchan nele. Na próxima raid você colar, pô. É, não, pode ter certeza que eu vou já deixar no esquema lá. É que eu parei ele no pé de passado. Eu acho que ele tá 418, 19, na verdade. Tá sem capa, tá sem tudo, então. É, tá sem tudo. Olha aqui, porque na última raid a gente fez uma caridade aí, né? Levamos o Fawzi. Ô, Fawzi, um abraço. Eu tava de olho lá. O Fawzi é um cara que estudou comigo. Fazia tempo que ele não jogava junto, tá ligado? E aí, gente boa, mano, gente boa. E aí, ele ficou um tempo sem jogar o WoW. Eu também tinha parado um tempão, a gente perdeu um pouco de contato. E agora o joguinho nos reuniu novamente. E aí, mano, só alegria. E sabe o que é o legal de ter um canal, velho? Eu tô te cortando várias vezes, né? Porque o vídeo é meu, o vídeo é meu, galera. Eu que posso cortar. No dele, ele me corta. Mas assim, mano, o legal de ter um canal, tá ligado? Porque olha o tanto de gente que a gente conhece, velho. Você começa a aparecer gente pra jogar junto contigo. Você nunca mais é uma pessoa sozinha no joguinho. Cara, eu acho que isso é uma das coisas mais legais. O meu canal tá bem pequeno ainda, tá bem no início. Mas já tem aparecido uma galera querendo jogar junto. Sim. Tem, tipo, o pessoal que sempre tá lá incentivando. O único foda é que às vezes você quer dar atenção pra todo mundo, mas a gente não consegue, cara. É o mais triste, sabe? Porque, tipo, boa vontade todo mundo tem pra te ajudar, mano. Quanta gente apareceu no chat, manda comentário, manda comentário no Insta. Rúlio, eu te carrego, vamos lá. Vamos fazer uma pedra e não sei o que. E aí eu falo, mano, vamos. Mas aí junta eu não ter tempo, eu não conseguir jogar com todo mundo, sabe? E aí dá esse estranho. Mas, mano, tirando esse problema, velho, ele é muito gostoso. É muito... Se você quiser sair do daniário aí, você pode sair, tá, Jaga? Eu fui pra trás, eu tô ali olhando. É, tá... Eu aqui... Ô, Jesus, socorro! Ô, tubarão. Não, mas isso daí que você tá falando é complicado, especialmente quando... Puxa, garotinha! Muita gente segue. Então, assim, você não vai conseguir chamar todo mundo. É, não dá. Eu tenho certeza que você sempre vai tentar o máximo trazer pessoas que ainda não participaram. Sim, mano. Isso tipo de coisa, assim, né, Jaga? Eu tô ligado porque eu acompanho lá no seu canal, tipo, sempre que tem um espaço... Sempre tem um caboclo diferente lá, né? Sempre tem um... Sim, isso é da hora, velho. Mas uma coisa também, por exemplo, a gente tem muitas pessoas que batem o santo, que a gente tá jogando assim... Cara, por exemplo, eu e você, a gente tá jogando, trocando ideia e o papo tá fluindo, sabe? É gostoso, é um clima bom. Aí a gente começa a jogar junto e aí começa a se chamar, olha, eu vou fazer uma pedra aqui, vem fazer uma pedra comigo. Aí você começa a jogar junto, que é o caso meu, da Bruna, do Brino, do Malak, nossa, a galera das antigas que jogava comigo. E, tipo, a gente construiu uma amizade dentro do jogo. O WoW, ele é um jogo muito foda por ter essa questão de juntar a galera. E aí a gente vai fazendo umas amizades que nunca na vida a gente ia ter, velho. Nunca. Nunca que eu ia... Mano, eu ia conhecer um cara que chama Jagan Gaming. Aonde que ia acontecer isso? Tá ligado? Só no WoW mesmo, tá acontecendo uma parada dessa. De onde você é? Eu sou de São Paulo. Moro no interior de São Paulo. Mas eu nasci em São Paulo mesmo, São Paulo, São Paulo. Entendi. E eu, mano, eu ir pra esses lados é muito difícil. Só contei BGS. Você é de onde, Julio? Eu sou de Itajubá, Minas Gerais. Pô, da hora, cara. Minas Gerais. Eu como pão de queijo toda hora. Minha avó é de Minas... Era, né? Nasceu em Minas Gerais. Aí, ó. Já temos... Às vezes a gente é parente e não sabe o que é esse cara. Aí descobre que tem uns primos, tá ligado? Desculpe que tá doido. Mas, mano, o WoW é um negócio... É engraçado, cara. O WoW é engraçado. Ao mesmo tempo que a gente tá amando... Nossa, o jogo é absurdo. É bom pra caramba. Por exemplo, eu tô na fase de amor eterno com o joguinho. E eu não quero morrer... Ah, dona... Aí, por exemplo, teve uma fase, mano... Principalmente quando a comunidade começou a... Antes do patch 8.3, eu fiquei muito decepcionado com o caminho que o WoW tava levando e tal. 8.2. 8.2. E todo mundo reclamando. E teve aquele estresse lá com aquele outro youtuber, barra streamer. E aí, mano... Naquela época, eu confesso pra vocês que eu fiquei totalmente desgostoso de jogar um WoWzinho. Mano... Vai stunando aí a galera. Eu vou tentar manter o mage vivo. Se tiver stun, slow, pode usar. O mage não pega. O maiorzão, o elitizão não pega. Pera aí. O mage tá dando baile aqui. O mage tá dando aula. Vamos gastar aqui. Vou previsar o... A Stork, pra ele não dar a release que a gente resta ele na hora. É, mano. Dá pra dar um birrezinho. É que ele tá emocionado, tadinho. Tá emocionado, a Stork! Mas tá tancando bem, mano. Tá tancando bem, tá tancando bem, velho. É que ele tá... Só faltou deixar ele dar um birrez. Tem três birrez pra soltar no maninho. Voltando aí no nosso assunto. Esse lance do streamer aí, eu não sei. Uma hora você me conta aí. Também não vai dar evoco. O cara, uma hora você me conta. Ah, não. Isso aí? Uma coisa que eu sei, velho. É assim, tipo, a galera no WoW tava muito, muito descontente. A gente mesmo chegou a parar. Eu e uns amigos que jogamos aí. Sim. A gente ficou uns meses sem jogar, porque não tava muito legal o jogo. E agora, cara, além de tá muito legal esse patch, Shadowlands vai vir, tipo... Nossa, Shadowlands o negócio tá prometendo bastante, hein, velho. Agora eu já falei pra você que eu tenho beta, né, meu amigo? Já, você faz o favor de gravar vídeo todo dia que eu quero ver. Ah, moleque doido. Já fiz um vídeo dos personagens, já. Já tô empolgado. Cuidado. Quero ver. Mas aí, é... Eu não sei como é que tá o sistema de dungeon nos Shadowlands ainda, se a gente tá podendo fazer dungeon com a rapaziada, velho. Quando você pegar essa chave, a gente pode fazer uns testes desse naipe pra ver se... Você não pegou a chave ainda, né? Ainda não. Eu já fiz o pedido lá também, mas... Ah, já que vem, então. É. É esperar. Eu esperei até... Até dar sorte. Ah, cara, mas o dia que eu conseguir essa chave aí, do jeito que eu tô hypado pra jogar o Shadow, eu não vou dormir mais, velho. Não, e tipo, pra gente que cria conteúdo também é uma puta mão na roda, né, velho? Ah, com certeza. Porque a gente quer... Eu, por exemplo, eu sempre quando eu jogo, quando eu jogo sem gravar, eu sinto falta já. Eu falo, mano, vontade de gravar um zinho, vontade de... Tipo, ai, cara, teve segunda-feira dessa semana, eu não postei vídeo, cara. E esse negócio ficou na minha cabeça martelando, assim, cara, você não postou vídeo hoje. Cara, você não postou vídeo hoje. E eu fico com um sentimento de dívida. E é um bagulho que, tipo, quanto mais tempo você tem de canal, mais você fica encucado, cara. Mais você fica bolado com isso. É um negócio que você vai ver. É foda. É, porque acho que, além de tudo, não sei pra você, mas pra mim tá virando um vício, tá ligado? Eu quero gravar, tipo. É isso. Isso é legal. E daí você vai interagindo com a galera, tipo, você vê que às vezes você ajuda uma pessoa, você dá um aqui, ajuda a outra, alguém vem te dar uma dica. Então você vai aprender, ensinando um pouco que sabe e aprendendo o que a galera fala ainda. Muito maneiro. Sim, mano. Olha, peguei uma íris focalizadora grau 2, hein? Boa. Mano, queria mandar um beijão aí pro Astorque. Astorque, obrigado por ter tancado. Pra nós. É, foi uma pretty good job so far. Teve umas horinhas ali que você podia ter esperado o Behead, né meu parceiro? Mas como não esperou, é nóis. Mas acontece, acontece. Jagan, vamos encerrar o vídeo por aqui então. Galera, esse é o Jagan. Eu queria muito que vocês fossem no canal dele, mano. Dá uma chance pro menino que... Eu sempre fico trazendo pessoas novas que jogam U pra vocês aqui, pra vocês saírem um pouco das mesmices que tem por aí, sabe? Não que o canal dos caras seja ruim, mas às vezes a gente abrir um pouquinho a nossa mente, dar uma chance pra alguém que tá querendo fazer um conteúdo bacana. É interessante. Agradeço demais vocês por estarem sempre fazendo isso por mim, né? Não tem como não agradecer. E Jagan, sinta-se à vontade pra vir sempre quando você quiser aqui no canal, cara. Você é um cara gente boa e sempre será bem-vindo. Pô, valeu, cara. Obrigado pelo espaço aí. Pra galera que tá assistindo a gente aí. Fica o convite aí. Aparece lá, conhece lá. Vocês vão ver muito ainda a Huli que tá jogando bastante. Fazendo pedra sem entender, sem esquecendo como é que o Char funciona. Porque, mano, se você não se importar com o meu estilo de jogar, tá ligado? Eu não sou o melhor, cara. Eu, por exemplo, eu jogo, eu sei fazer as coisas no jogo, mas muitas vezes o pessoal vem no comentário e fala Hooligans, você tá fazendo tal coisa errada. Hooligans, testa um boneco diferente. Hooligans, joga com tal personagem que tá mais forte. E aí, tipo, eu sei onde eu falho, sabe? E geralmente quando tem essas críticas, quando tem essas sugestões, eu fico feliz em tentar uma coisa nova. Então, se você não se importar de ter um noob aí na sua party pra você ajudar às vezes também, é nóis, mano. Vamos gravar sempre. Ah, por mim, vamos gravar sempre. Noob, olha quem tá falando aí, cara. Eu fui ler o afixo lá dentro da dungeon. Não tem essa não, velho. Essa vai ser um prazer aí. Então a gente vai se dar bem. Mano, eu vou fechar o vídeo com esse transmog sensual aqui, cara, que você só vai ver quando você assistir o vídeo lá no YouTube. Galera, então, um beijão pra vocês. Obrigado por terem assistido. Jagan, quer falar alguma coisa? Não, a gente aparece lá no canal. Claro, aproveitando pra usar o espaço do Hooligans. É isso, aproveita. Mas pode ir lá que vocês vão ser muito bem-vindos aí. E vai ter muito conteúdo, inclusive, com esse cara aqui, porque agora ele não sai mais da Alie, não. Não vou deixar. Ah, o próximo vídeo é na Horda. Vocês são bobos. Gente, beijo. Obrigado, até mais, hein. Boa noite, boa tarde, boa manhã. É nóis.